Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre algo que acontece com todo mundo Como lidar com dias difíceis Mas eu não tô falando só daquele dia triste, aquela tristeza natural que a gente sente às vezes Eu tô falando daquela fase da vida em que a gente tá bem pra baixo Em que a gente não consegue encontrar tanta motivação assim pra continuar seguindo em frente Por mais positivo que você seja com a vida, eu tenho certeza que em algum momento vai acontecer de você se sentir perdido Então por isso eu vim trazer algumas dicas pra você tentar se reerguer nesses momentos Então já deixe seu like porque isso me ajuda muito Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito E bora lá pro vídeo Meu primeiro conselho pra você é aceitar Aceite aquilo que você está vivendo Porque se você está vivendo é porque você precisa passar por isso Quando as coisas não saem como a gente planejou, a gente começa a falar que deu errado Mas a gente só fala isso porque é difícil de conciliar a realidade com as nossas expectativas Momentos difíceis acontecem porque a gente precisa deles Não é pra aprender a fugir deles e ai meu Deus eu tenho uma vida perfeita É pra justamente aprender a aceitar que isso acontece e tá tudo bem Meu segundo conselho é não se faça de vítima Eu sei que o ser humano tem esse negócio natural de se fazer de vítima Mas quando a gente se faz de vítima a gente não consegue agir na situação que a gente precisa agir A gente precisa assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na nossa vida É claro e é óbvio que tem coisas na nossa vida que fogem do nosso controle Que a gente realmente não consegue controlar por nada Uma boa parcela do que acontece na nossa vida é sim nossa responsabilidade Mas ficar se fazendo de vítima é colocar na nossa cabeça que aquilo ali a gente não pode fazer nada Pra que não aconteça de novo Quando a gente pode muito bem sim tentar evitar pra que não aconteça tal situação novamente Pra que a gente não erre novamente Se olhe no espelho Quando a gente tá visitando a Samara lá no fundo do poço É normal que a gente só olhe aos redores Que a gente não olhe pra dentro de nós mesmos Mas é isso que a gente precisa A gente precisa parar no espelho, se olhar e olhar pra dentro da nossa alma E na maioria das vezes são as mudanças daqui de dentro Que vem de dentro da nossa alma Que vai refletir no mundo lá fora O meu quarto conselho ele é bem clichê Mas é uma coisa que funciona muito Que o dia que eu coloquei em prática eu fiquei tipo assim Meu Deus do céu Que é agradecer Eu sei que todo mundo fala isso Mas é realmente de fato isso que a gente tem que fazer Um dia eu tava na praia com a minha amiga E a gente só por bombeira assim De ai gratidão A gente começou a agradecer por tudo Exatamente tudo que tava acontecendo naquele dia E o resultado foi que a gente teve um dia extremamente maravilhoso Foi um dia assim ó Extraordinariamente perfeito Parecia coisa de filme A gente agradeceu o mar A gente agradecia a cada onda que vinha A gente ficava falando coisas tipo Gratidão ao sol, gratidão à areia Gratidão a você que tá aqui Gratidão, gratidão, gratidão Gratidão a água viva que naquele dia tinha pego meu pé No final do dia Quando a gente deitou assim na cama pra dormir A gente pensou Caramba que dia maravilhoso Porque realmente agradecer É algo que faz a gente ver o mundo com os outros olhos A partir do momento que você agradece ele Não importa qual seja a situação Você agradeceu, você já se sente diferente Então é muito importante agradecer por tudo que acontece na nossa vida Se você tem um problema Se você está passando por uma situação difícil nesse momento Agradeça por ela Porque você precisa dela pra mudar Você precisa dela pra crescer Pra seguir em frente É normal que no início você não fale Você não agradeça com o coração cheio mesmo De sentimento puro Mas é um hábito Conforme você vai agradecendo mais Quando vê lá no final Você já vai estar agradecendo Transbordando de tanto amor dentro do seu coração De tanta coisa boa acontecendo na sua vida Isso também passa É uma frase, na verdade é um título de um texto do Chico Xavier Que eu gosto muito Que com certeza vocês já devem ter visto aí pela internet Porque ele é bem famoso Principalmente em tatuagens E essa frase ela se encaixa pra qualquer situação Porque quando você está muito feliz Isso também passa Você pode estar sendo um momento mais feliz da sua vida Isso vai passar E dias difíceis vão vir de novo E assim também quando você estiver num dia muito triste Ali no fundo do poço Eu sou abraçadinha na Samara Isso também vai passar E os dias felizes vão voltar Porque a gente vive de momentos A vida é um momento E no final tudo sempre passa Então às vezes se a gente não consegue resolver um problema naquele momento A gente precisa deixar a poeira baixar naturalmente Porque isso também vai passar Você é o autor É você quem decide a forma que você pensa É você que decide o jeito que você encara o mundo Então passar por um momento difícil Pode ser um momento de você Passar a perceber uma nova perspectiva na sua vida De você quem sabe começar a ter mais paciência Com tal pessoa que você teve um conflito Pode ser uma nova chance de você abrir os olhos E passar a se posicionar de uma forma diferente Diante de alguma situação De alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida E meu último conselho pra você É que você é capaz de superar qualquer coisa na sua vida Quando tudo está difícil Parece que ter esperanças é uma forma da gente ficar se iludindo Mas você é capaz de superar qualquer problema na sua vida E se reerguer de uma forma que você não consegue imaginar Porque a gente pensa que a gente consegue fazer alguma coisa Mas quando a gente vai realmente de fato fazê-la A gente vê que a gente consegue muito mais do que a gente simplesmente imaginou Então coloque na sua cabeça que você consegue sim Superar qualquer coisa na sua vida Então foi isso gente Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, compartilha com as amigas Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Obrigado.